São Paulo e Corinthians, o São Paulo vai definir o jogo no Morumbi. Como é que você vê esse duelo entre São Paulo? Eu, eu, Flamengo define no Maracanã. No Maracanã. Mas falando especificamente desse jogo que o tema é Corinthians, São Paulo e Corinthians, como é que você tá vendo esse duelo entre as equipes? Eu acho que é melhor nós falarmos dos dois ao mesmo tempo. Tanto o Flamengo quanto o Grêmio e São Paulo e Corinthians. Nós precisamos ser realistas e verdadeiros, sem mentir, para o torcedor, seja lá do clube que for. Hoje, hoje, no dia de hoje, os dois, São Paulo e Flamengo, eu diria que tem mais chances, tem mais chances de superar. Principalmente sendo a segunda partida dentro do seu próprio lar. Mas acho que nós estamos cansados de ver, esperar alguma coisa acontecer e dar de ordem inversa. Vai daí que eu te digo que muito serve da orientação do vestiário. Serve do posicionamento coletivo e da técnica e habilidade individual de alguns jogadores. Acho que eu sempre dizia, quando jogava, a mim mesmo, e sempre dizia quando dirigia aos meus alunos, aos meus jogadores. mostre quem você é, surpreenda a si próprio e não corra do momento. Esteja preparado para ele. Acho que isso é muito mais vantajoso. Isso aí. É, Berson Leão. Leão está dizendo o seguinte, hein? Pelo que está se vendo hoje, os favoritos são São Paulo e Flamengo, uma final de Copa do Brasil. Isso é legal. Hoje, hoje, eu sei. Mas tem um detalhe, se você é favorito no voleibol, você vai ganhar. É, no basquete, você vai ganhar. Agora, no futebol, nem sempre isso acontece.